Vai ser julgado hoje à tarde em Joinville o homem acusado de jogar óleo fervendo e ácido na ex-mulher. A vítima teve 40% do corpo queimado, perdeu a visão e está internada há oito meses. Lauria Amado de Souza Nery é acusado pelo Ministério Público de ser o responsável por queimar o corpo da ex-companheira Maria de Fátima Cecílio. O homem será julgado em júri popular, marcado para começar a uma e meia da tarde em Joinville. Lauria está preso desde fevereiro deste ano, quando se apresentou à polícia. Ele foi denunciado por tentativa de homicídio triplamente qualificado, lesão corporal contra a filha da ex-companheira e ameaça contra o ex-cunhado. Na época, a filha de Maria de Fátima relatou à nossa equipe que o acusado entrou em casa durante a madrugada, aqueceu o óleo de cozinha em uma panela, adicionou o ácido e atirou o líquido contra a mãe. Quando ela saiu, abriu a porta para sair, ele já estava em pé esperando ela com a panela e com o copo. Ele jogou a panela e falou, pega e o copo com o ácido e toma. Saiu rindo e falou, agora... A panela ou o óleo quente? A panela estava o óleo quente. Olhou para ela e falou, ainda riu e falou, agora você não vai ser de mais ninguém. O crime aconteceu dois dias depois que Maria de Fátima pediu separação de Lauria. Ela está há oito meses internada na ala de queimados do Hospital Municipal São José, em Joinville. O óleo quente com ácido atingiu 40% do corpo da vítima e ela perdeu a visão. Em depoimento à polícia, Lauria alegou que o crime não foi intencional.